Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu seu like hoje? Já deu aquela moral? Porra, se inscreve aí, não custa nada, só tocar aí no vermelho aí, ó, pô, inscrever-se. Se inscreve, dá essa força aí pro canal crescer no YouTube, dá seu like também, deixa seus comentários, toca lá no sininho, vamos fazer o canal do Leão crescer aí no YouTube, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado por um carro novo? Vá na Robimaro Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueire, ou então ligue, 30179797, fala com o Beto, com o Marcelo, vamos separar aquele carro especial pra vocês, beleza? Galera, olha, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, está fazendo um apelo aos torcedores que eu acho muito justo. O Fluminense lançou uma plataforma de streaming, de transmissão, né, dos jogos do Campeonato Carioca. O Fluminense estreia quinta-feira contra o Resende e vai transmitir os seus jogos. E o que é melhor, esse perpervil particular do Fluminense vai render toda a arrecadação para o clube. E o presidente, o Mário Bittencourt, está fazendo um apelo aos torcedores para que se inscrevam, tá? Para que se inscrevam e com isso, com esse dinheiro arrecadado, ele vai investir forte no futebol pra reforçar o time aí pra Libertadores. Todos nós sabemos, né, que o Fluminense chegou a Libertadores, a pré-Libertadores e já tem chance, se o Palmeiras for campeão, de chegar no grupo, né, de chegar na fase de grupo entre os quatro, que ele ficaria com a quinta vaga que seria do Palmeiras, ficaria com o Fluminense. Mas pra isso o Palmeiras precisa ganhar a Copa do Brasil. Já ganhou o primeiro jogo por 1x0 lá em Porto Alegre, vai decidir em casa. Então o Fluminense tem tudo aí pra chegar à fase de grupo da Libertadores. E o presidente está chamando a torcida pra se associar, tá, comprar o pacote e ajudar o Fluminense a pegar essa grana e contratar jogadores de peso aí pra Libertadores. Olha aqui, o torcedor tricolor tem que entrar em www.tv.fluminense.com.br. Vou repetir aqui, ó, www.tv.fluminense.com.br. 100% do dinheiro arrecadado vai ser destinado ao futebol. Promessa do presidente do Mário Bittencourt numa entrevista que ele deu hoje. Quanto custa o pacote? 129 reais. Você poderá assistir a 72 jogos do Fluminense. 129 reais, pô, baratinho. E pode pagar em quatro prestações. Pode dividir em quatro vezes. Se você for comprar, se interessou, quiser comprar um jogo só, um jogo avulso, vai ter que pagar 56 reais. Então é muito mais vantagem, né, você se inscrever, né, se torna sócio aí do extreme do Fluminense, do Perpervil, do Perpervil Tricolor e assiste aos jogos do Fluminense ajudando o time. O Fluminense aí correndo atrás de reforços, não tem grana, esse dinheiro vai ajudar muito. E hoje foi oferecido o Benítez. O Benítez que tá no Vasco, ele é do Independiente da Argentina e foi oferecido ao Fluminense. É um bom jogador, eu gosto dele, conseguiu se destacar naquela mediocridade, né, que foi o time do Vasco nessa temporada, inclusive rebaixado. Mas o Fluminense tá meio assim, primeiro porque não é uma posição ali que o Fluminense precise tanto de jogador. E também o preço, o preço do Benítez é salgado. Ele tem contrato com o Vasco até 30 de junho, mas pode meter o pé a hora que quiser. Então, o Fluminense aí se reforçando, estreia no estadual e fazendo esse apelo aí ao torcedor. Pô, eu acho isso muito legal, eu acho que é a hora essa do torcedor chegar, chegar junto, ajudar o clube, né, e torcer aí pro Fluminense, pô, ter uma, fazer uma Libertadores tão boa ou melhor do que a de 2008, chegou ao vice-campeonato, perdeu pra LDU, né, quem sabe o Fluminense não pode sonhar com o título. O Mário Bittencourt diz que tem toda a possibilidade, tem todas as chances que não equilibrem entre os times, tem um ou outro que se sobressai, é claro, mas com a torcida chegando junto e ajudando, o Fluminense também pode fazer bonito aí na Libertadores. Beleza, galera? Pô, dá essa moral aí pro canal do Leão e dá moral lá pro Fluminense também. www.maululeão.com.br Vem, se inscreve, participa. Valeu? Fui! Deu! 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 Obrigado.